Não há dinheiro. Não é dinheiro. Não há tempo. Se não há dinheiro, não há tempo. Tens de criar quantas notícias por dia. E depois o dinheiro da policial tem 90% conto. E não há dinheiro. E têm que se mandar todos embora porque não há dinheiro. Como é que há o jornalismo de qualidade? Só há onde há dinheiro. Porque é preciso pagar para o jornalista ter tempo para fazer as coisas. O jornalismo de qualidade é feito com tempo. Com foco. Sem pensar. Se vai dar dinheiro. É natural que uma CMTV funcione. Porque diz que escândalo permanente caiu uma folha no chão. Vamos lá já com uma equipa de reportagem para fazer uma entrevista. Há folha que está no chão. Porque isso chama a atenção. As pessoas ficam curiosas e... Consegues vender publicidade. Em cima disso. Porque mais pessoas vão. Depois as pessoas compram. Os produtos que vêem. E quanto mais pessoas lá forem mais... A qualidade... E isto em todo o tempo. Em qualquer trabalho que faças. Só podes fazer um trabalho com qualidade. Se tivessem tempo a fazer. Para pensar. Para estruturar. Mas para isso. Precisam que pagam o teu tempo. Porque se não tivessem que fazer outra coisa. Uma sociedade em que... Para comer. Temos de ter dinheiro. Para fazer qualquer coisa. Da nossa vida. Que nós gostamos. Temos de ter dinheiro. Se não tivessem dinheiro. Se não tivessem dinheiro. Não há palhaços. Não há palhaços. Não há palhaços. Não há palhaços. E tenho muita pena disso. Tenho muita pena. Porque lá está. Os bastiões. Que também não só fazem as notícias. Mas também controlam um bocadinho a sociedade. Ou controlam ou regulam a sociedade. Porque permitem criticar. Permitem opinar. Permitem investigar. Permitem... E bem. Investigar sobre coisas sérias. Não. Investigar sobre o não sei quantos. Que fez. Não sei o quê. E depois tem um filho não sei quantos. E depois bateu. Epá. Por favor. No outro dia estava a ver. Uma televisão. Ou seja. Não vejo televisão nos cafés. Quando aparece uma televisão. Foi de parvo olhar. E estava a dar uma polémica. De um casal. Uma mulher bateu no homem. Um homem que tem uma mulher. Famosos. E não sei o quê. E eu estava a olhar para a televisão. E fazia uma confusão estar a ver aqui. Epá. Ai. Eu não quero saber. Por favor. Não. Não. Não ponham isso à frente. Epá. Por favor. Isso é privacidade. Epá. Não. Mas. É isso que está a vender para as pessoas depois. É entusiasmo. É normal. Isso acontece. É um assano no chão. Oh. O que é isto? É emocionante. É fora do normal. É fora do hábito. E nós precisamos de estímulos para viver. E. Epá. Mas. É de qualidade. Não. Estás lá alguma coisa adicional à minha vida. Não. É isso que dá dinheiro ao jornalismo. Neste momento é a única coisa que dá dinheiro ao jornalismo. Porque ainda não estão montados os canais ou a estrutura que permita dar dinheiro para se investigar. Para se criar mais. Para se fazer um bom jornalismo. Quando essa estrutura estiver criada. Nem que seja financiada. Nem que seja financiada. Mas. Só quando isso existir. É que vai voltar a ver o bom jornalismo. Lá estão os gaps. Estamos nesse gap. Tchau.